Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lewis Hamilton foi um dos assuntos mais falados da corrida na Emília-România. Além de andar na parte de trás, o grid acabou levando em uma volta do vencedor da corrida, o Max Verstappen. O Hamilton levar uma volta é algo tão fora do normal que você deve estar até se perguntando, quando foi a última vez que o Hamilton terminou uma corrida uma volta atrás do vencedor? E a resposta é 2017, mais especificamente no Grande Prêmio do México, quando ele caiu para a última já na largada com o pneu furado em toque com o Sebastian Vettel. Na ocasião ele terminou em nono, uma volta atrás do Verstappen, sendo campeão mundial nesse dia. Depois teve um 2018, 2019, 2021 tranquilo na parte da frente do grid, voltando a ver a bandeira azul novamente nesse fim de semana. E aí o Hamilton vai tomar bandeira azul de novo esse ano ou a Mercedes vai se recuperar? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.